e o meu bebezinho chegou da escola e o meu bebezinho acabou de chegar da escola esse meu bebezinho tá com seus nove anos que o sai né Evelyn que o sai que o sai seis anos e que nem sei sete anos nem sei oito anos só nem sei e mas não sei não é mentira tá com oito anos ela tá com oito anos na terceira série a Evelyn o meu bebezinho acabou de chegar da escola tá cansado Evelyn esse é o teste em português você tá cansado Evelyn é cansado e agora vou falar para ela em coreano vamos ver se ela vai saber Evelyn pigo reó pigo reó pigo reó e ela entendeu em agora vou falar para ela em japonês Evelyn agora vou falar para ela em português e vou falar para ela em português agora agora vou falar o Evelyn tá com fome Evelyn tá com fome Evelyn tá com fome Evelyn tá com fome Evelyn não tem mais wanna Ela entendeu, hein? Agora eu vou falar pra ela em coreano Ô Evelyn Pegou paió? Pegou paió Pegou paió? Ela entendeu, hein? Agora eu vou falar com a Evelyn Vamos ver Vou falar pra ela agora em Em português agora Ô Evelyn Vamos passear? E como? Ela entendeu, hein? Agora eu vou falar pra ela Evelyn Passear em Passear Nihongo não tem mais o que? Passear? Hum Passear Não tem nada Que passear Passear em Nihongo lá? Só, só, só Ela entendeu, hein? Agora eu vou falar com a Evelyn Em coreano agora, hein? Evelyn É? Chigo no já? Isso é minha sua voz Oh, Evelyn Evelyn Papai Evelyn Reboqueou? Reboqueou? Doe côtopa? Reboqueou? Hein? Reboqueou? Penelope 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 Reboqueou, hein? Agora o bebe dinossauro chegou, hein? Vem cá, bebe Reboqueou, ok? Reboqueou? Reboqueou? É? Reboqueou? Su, 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 ei, a Pepe entendeu, hein? Reboqueou, hein? Penelope Begoupa, ó? Begoupa, aah, ah, pego, ah, pego, paio Oh, é isso aí, ó É bom falar mais idioma, hein? O básico ajuda você a chegar em qualquer lugar do mundo, hein? Salve, salve Aqui é o Capitão Bigode O básico